Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha só, dia 25 de junho eu vou estar na UNIT, a Universidade de Tiradentes, em Aracaju. Eu vou fazer uma clínica toda de graça, pessoal, olha só que legal. São 100 vagas para nadadores de 8 até 18 anos. Corre lá no site institutosazercielo.com.br, segue a gente nas redes sociais aí, é o Instituto Cesar Cielo, para você saber de mais informação, ver como você pode se inscrever, porque, pessoal, oportunidade única, uma clínica comigo de graça, eu vou nadar com você, eu vou pular na piscina. Corre lá para ver as informações e eu te espero no evento.